Galera, Sengoku aqui com vocês Começando aqui nossa série de Minecraft Talvez, sério, não sei, mano E... Tá aqui, né? Minecraft e tal, né? Eu vou criar meu personagem de volta Pronto, galera Vou criar aqui, cheats Game Rule Keep Venture True Tipo, é só isso, mano Só isso, só isso aqui Atulande Atulande, ali no mundo Somente nada Eu ia colocar pra mostrar as coordenadas Mas Não é deixar roubado isso daí Entendeu? Por mais tarde Mod Botar um Java UI Estádio, entendeu? Único cheat Único cheat Único cheat Game Rule Keep Venture True Aqui, ó Tô aqui, ó Se bem que eu não tô nem aí O pântano Eu dei o pântano que tem bruxa Mentira, vem aqui, ó Barra Game Rule E pântano que tem bruxa E o pântano que tem bruxa Ó, jogo foi atualizado pra Game Rule Eu dei aqui Barra Game Mode Survival Bargain Mode Survival Pronto, começou a série Otto Land é o nome da série, mano Eu sei que isso pode ser roubo Para alguém Se vocês dizem aí Desculpa pelo barulho Coloquem no comentário É roubo ou não, se for eu desligo E pronto Se for eu desligo Entendeu? Porque Se for roubo, mano Eu desligo Quero ir para o Neto, hein, galera Que eu vou começar uma nova série, né Que eu estou pensando Ou o Pokémon FireRed Ou o Pokémon Esmerald Eu estou pensando No Pokémon Esmerald Porque eu conheço bem Entendeu? Eu estou pensando nisso, né Louco, mano O que é isso daqui, hein Quando eu estar com neve, né Olha, louco, mano O que é isso daqui, velho É neve, mano Mas deixa, deixa, deixa Olha, parece que é neve, né Mas deixa eu não estou nem Também pode ser um bug aí do coisa Depois eu vou e resolvo Olha, tem ferro aqui Vamos fazer a famigerada Picaretinha Eu estou pensando em primeiro ir para o Nether Para depois, né Poder Quando eu já tiver quase que tudo Eu já vou deixar Quando eu não tenho lugar ainda para gravar Então vai Vai ficar depois o barulho mesmo de moto Calma aí Eu gravo aqui no quarto, entendeu? Nossa, já posso pegar a Dima Já posso pegar a Dima Deixa eu pegar aqui mais pedra Que foi, galera Que foi, galera E tem E tem Não, não, não Não usava Não usava Ui, eu não sei fazer crafting Mas como eu disse Com o modo Java Ui, eu vou aprender a fazer crafting Entendeu? Deixa eu arrumar meu inventário aqui Tchau 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 E a gente vai seguir Eu não sei que neve é essa Eu não sei que neve é essa Eu vou colocar mais shader Mais tarde Segundo episódio mesmo Pode estar sendo Acho que amanhã Sai aí É o segundo episódio Segundo episódio Né, da série E galera Eu quero uma dica Pra vocês Eu não O meu código de verificação Não chega E então Eu não consigo Louco, mano Tem um lava aqui Então E eu não consigo Botar thumbnail Isso que eu quero muito Porque eu quero muito Fazer thumbnail Pros meus vídeos E já que eu não consigo, né Né Sem cortes Né Vou jogar em off É claro Pra mim Baixar shader E colocar Esses blocos Terra aí Eu não sei o que é isso não Que meio que fica Uma neve Assim, ó Vamos pegar essa fornalha aqui Olha, tem mais ferro Meu Deus do céu É muito ferro Como ferro Como ferro E galera A gente tá quase Batendo os oito inscritos Então por favor Mano Deixa o like Escreva-se aí Só o que eu peço Mesmo Nossa Dá pra fazer Muita coisa, né Ó Então Eu vou ver Se eu acho Uma coisa Aqui E meio Que eu achei Anti-lag Entendeu Pra não ficar Lagando aqui Ignoro Mas tudo bem Ó Um ferrinho E eu não tenho Gravitin T Vou ter que fazer outra Vou deixar minha aula Lá Dois Bom galera Foi mal Mano Essa barulheira E toda Aí também Né Ele não colabora Vou fazer aqui Nossa Picaretinha Eu vou fazer o que eu preciso Escudo Fazer o escudo Pode deixar isso aqui Eu vou pegar aqui Pegar aqui Pra fazer logo Uma espadinha Tudo isso daqui Por favor Sobe o fio Sobe o carvão Acho que vai sobrar o carvão Não sei Não sei Fazer os itens basicão Aqui Fazer os itens basicão Fazer os itens basicão Aqui Galera Isso é tudo no celular Não Eu vou gravar O celular Porque pra mim Eu acho mais fácil De me gravar E também Porque eu não tenho PC Pra me gravar Então né Complica 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 Mas vamos começar Que a série Seja boa Pelo menos Porque Nossa Eu não sei Eu não sei Ainda Como é que Faz mais Dois Ai mano Não esquece Que a tocha Eu não queria Baixar essa versão Olha Mas Por enquanto A tocha Eu acho que Eu sei Pra vocês Né mano Vou deixar O fornário Aqui Não vou levar Né O fornário Vai ser importante Mais tarde Pra nós Poder Fazer comida Mas agora Como é que Deve sair daqui Mano Ai Ai meu Deus Mas como eu caio Né Eu já quero Achar diamante Pelo menos No primeiro vídeo Uma ravina Uma ravina Isso daqui Meu Deus do céu Mano Isso daqui é uma ravina Véi Mentira Mano Mano Redstone Não mano Você se sente Contra diamante Logo agora Eu choro mano Você se sente Contra diamante No primeiro vídeo Vai Meio Vindo Atulante Mano Inventei esse nome Agora Mentira mano Vai ter claro Esse episódio Eu não pretendo Zerar Essa série Eu pretendo Trazer aqui O entretenimento Nunca Nunca Quis zerar Eu já zerei Sim Mas Eu não vou Querer zerar Essa série Pro último Episódio E tal Eu nunca Ficar Tipo Se gravar Vídeo Quais Todas As terças Quartas Sábado Domingo Eu tô gravando Mano Peraí galera Comanda Essa daqui Comanda Essa daqui Deixa eu botar Que foi mostrar As coordenadas Como eu disse Não tem como Especificamente Sim Mas Não Coordenada 11 Vamos cavar Vamos cavar Vamos cavar Ouro Mano Eu já pensei De amor De amor De amor De Essa daqui Eu vou Construir Não 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 Vou encontrar Lugares Lugares Mãam Vamos Né Cara Eu quero muito Chão diamante Porque é tipo Jovem de cavernas Aquilo é muito bom Né Porque Mano Segundo episódio Nossa Véi Nada Até agora Nada de Dima Nada de Dima Vou mandar Nini a reta E vamos tentar Ganhar Vamos tentar Diamante Vai ser vitória Pra mim Porque Né Diamante Vai ser Vitória 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 Ai Meu Deus Quase 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 Mano Eu tô com Pé De pedra Ai Peraí Peraí Não vai dar Não vai dar Muito mais Merda Agora Por causa Lápis 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 Mano Se eu já tiver Minha primeira morte Aqui Vou ficar Vou ficar Galera Se eu perder O mundo Eu vou Eu vou Esperar Alguns dias Pra ver se Minecraft Regressa Entendeu Não 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 Acabou Nossa Eu sabia que ia dar uma merda aqui Eu sabia que ia dar uma merda aqui Mas não Eu sabia que ia dar uma merda aqui Peraí que a água que eu ia levar aqui Mais água eu ia me salvar também Nossa Tome Não 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 É velho Primeiro amor Eu tô de noite Velho Eu tô muito cagada Eu tô muito 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 Você não sabe o que é muito Olha o bloco Que eu disse Olha o clipe ali O zumbi deu a pá de ferro Nossa Mano Dropou Dropa essa espada Dropou Dropou a espada Nossa Mano Desentrópidos Velho Ah Mas Ela fossem insetos Seu rei Isso Que vai dar Oi Oi aranha Oi Eu tô morrendo Tome Aranha Bota aí Pelo menos Na mão E com Eu tô morrendo Obrigado por Obrigado por Assistir o vídeo E sim No próximo episódio Já vamos Tá falando mais Dessa nova série E Minecraft 1.16 Hein Por favor Esperem aí Que no próximo episódio Vocês sabem Vocês sabem né Que no próximo episódio Não se está rompendo Amanhã Obrigado.